E olha, ainda no setor policial, a gente vai falar agora de uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu na Vila Guanabara. A Kelly Martins, nossa querida jornalista Kelly Martins, tem as informações, porque essa tentativa de homicídio, Kelly, teria acontecido nessa madrugada, né? Oi, Rudi. Bom dia novamente. Exatamente isso. Foi por duas horas, por volta das duas horas da manhã, na rua Otávio Luiz da Silva, no bairro Jardim Guanabara, aqui em Três Lagoas. Um homem de 47 anos levou quatro golpes de faca. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava dormindo quando foi acordado pelo enteado. Ele começou a discutir naquela ocasião e desferiu quatro golpes de faca contra este homem de 47 anos. Três deles atingiram a virilha e um braço direito. Ele contou que tentou se defender, mas não conseguiu. Após esse crime, o autor fugiu do local. Só que os vizinhos escutaram o barulho, escutaram a briga e então chamaram a polícia militar para ir até esse local. Mesmo assim, como ele estava muito ferido, eles não aguardaram a equipe chegar ao local e levaram então este homem de 47 anos para a UPA, a unidade de pronto atendimento. Lá então, a polícia foi acionada novamente e registrou o boletim de ocorrência. Ele disse que não sabe qual foi o motivo do enteado ter praticado esse tipo de crime, o que que levou, se ele estava embriagado, se ele estava, era usuário de entorpecentes, né? Ele não afirmou, não confirmou isso para a polícia. Apenas disse que foi acordado ali em meio àquela briga e o cara invadiu a casa dele e desferiu aí esses golpes de faca. Neste momento, este homem de 47 anos, ele continua internado na unidade de pronto atendimento e o autor até este momento não foi preso. Infelizmente aí, né, Rudi, nós estamos vendo nos últimos dias homicídios ocorrendo, tentativas de homicídios, né? Já há duas semanas nós estamos noticiando essa situação aqui em nossa cidade que infelizmente tinha-se registros menos, né, de ocorrências deste tipo, mas agora no mês de dezembro acabou aumentando um pouco. E infelizmente nós estamos para mais uma semana de festividade e tomara a Deus que essa situação se normalize em nossa cidade, que não haja nenhum homicídio, nem mais tentativa de homicídio, né? Eu volto com você. Ô Kelly, assusta demais essa situação porque infelizmente essas brigas familiares nesse período do ano, infelizmente, acabam sendo... Triste dizer isso, mas acaba sendo comum, né? E nós estamos vendo aí o padrasto que foi atacado pelo enteado, que não é o primeiro caso, é pouco mais de uma semana, duas semanas, na verdade. A gente mostrou um caso muito parecido também que aconteceu no Novo Oeste, né? Ali na região do Novo Oeste, que o filho tentou atacar a mãe, foi ali impedido pelo padrasto, acabou atacando a facadas também o padrasto e a gente vê um caso muito parecido. Logicamente, a motivação, a gente não tem isso nesse momento, porque a investigação é preliminar, acredito que nenhum inquérito ainda tenha sido instaurado, porque está sendo apurado, investigado, e a Polícia Civil é quem está assumindo o caso a partir de agora, mas chama atenção por ser mais um caso muito parecido com o que a gente tem noticiado nas últimas semanas, né? Uma briga familiar que acaba com uma tentativa de homicídio, como aconteceu há duas semanas, né? Exatamente, Rudi. E entrevistas com as autoridades policiais, né? A Polícia Militar, Polícia Civil, os delegados, os policiais relatam justamente isso, que neste período de festividade, as principais ocorrências são casos familiares. A polícia está na rua, a polícia tem feito monitoramento, há pouco mesmo, tinha uma equipe policial fazendo rondas aqui na Lagoa Maior, eles estão na região central da cidade, mas infelizmente, nessa época do ano, as ocorrências são familiares, como nós vemos, violência doméstica e essas brigas familiares, né? Infelizmente. Para a gente finalizar, não foi divulgado a identificação do suspeito, ou já temos um nome desse rapaz que atacou a facadas, o padrasto. Foi divulgado o nome dele, ou até o momento ainda a polícia está preservando a identidade? No boletim de ocorrência, Rudi, não consta o nome dele, consta apenas o relato da vítima dizendo que foi o enteado dele, né? Que fez isso. Mas lá no boletim de ocorrência, até este momento, está caso a apurar. Então, provavelmente, eles devam ir atrás desta pessoa que ele citou no boletim de ocorrência para verificar a situação, mas lá não tem nenhuma identificação, nem idade, nem o nome. Obrigado, viu, Kelly? Até porque a gente sabe aí, né, que a polícia hoje tem algumas amarras em relação à divulgação da identidade, do nome, né, tem aí a lei que diz que não pode mais se divulgar foto, vídeo, nome do suspeito até que seja tramitado e julgado, né? A imprensa, nós aqui jornalistas, nós conseguimos através das nossas fontes, apurando, checando, e aí nós conseguimos, na maioria das vezes, o nome e também, às vezes, até mesmo a foto, mas a polícia tem essas amarras e não pode divulgar mais. Kelly, obrigado, viu? Daqui a pouco eu te chamo novamente aqui para participar ao vivo do RC Notícias.